Olá pessoal, a receita de hoje é fácil e prática Hoje nós vamos preparar uma panqueca de queijo e de carne moída Vocês podem fazer também de frango, da sua preferência E vocês já se inscrevam aí no meu canal, apertem o sininho Compartilhem a nossa receita e façam seu comentário, que também é muito importante Vamos começar? Uau! Bom gente, já adorei a cebola A cebola, o alho Agora eu coloquei a cebolinha Se você não tiver legítima, a cebolinha não precisa pôr E coloquei o tomate Aí você coloca o sal a gosto Ou um caldo Caldo quinó E aqui você deixa dourar mais Para pegar o gostinho do tempero Aqui é o recheio da carne moída, tá bom? Tá vendo? Ó Agora vamos colocar a carne moída Já pegou o gostinho do tempero Agora a carne moída Ó, aí vocês deixam fritar bastante Olha que delícia, gente Vai ficar muito gostoso Uau! Tá vendo, gente? Várias receitas para vocês fazerem É... Em casa, né? Que tá todo mundo em casa Então vocês vão se deliciando aí Com as receitas da Beyoncé Vai ter várias novidades no meu canal Viu, gente? Podem comentar E as receitinhas Porque... As receitinhas Vocês veem tudo escritinho aí Bonitinho Tá bom, meus amores? Quem quiser Quem quiser colocar mais É... É... Cebolinha Podem pôr, tá bom? Mas vai ficar gostoso do mesmo jeito Aí agora eu vou colocar Um... Extrato de tomate Um pouco de colorau Eu tô falando Mas a receita eu vou pôr direitinho aí pra vocês Tá bom, meus amores? Ótimo aqui já A carninha Agora vamos preparar a massa Agora, meus amores Estou fazendo a massa Coloquei uma pitada de sal Um litro de leite Aproximadamente É... Sete xícaras, né? De leite Agora eu tô... Vamos colocar A farinha de trigo Né? Vamos lá Coloquei Duas Duas xícaras Tô falando bem Palsadamente pra vocês aí de casa Entendendo Três Três As minhas receitinhas Eu tô fazendo Eu elaborei O meu canal Pra fazer minha receita Quatro, né? Para As jovens De hoje Que não sabem Fazer comida E aí eu tô mostrando Passo a passo Pra elas irem Se adaptando Fazendo as comidinhas Simples Básicas Em casa Olha, gente O pronto Uma maravilha Pronto É o frigideiro Tem que ficar nessa consistência Tá vendo? Olha aí Vamos lá Agora eu já fiz a massa da panqueca Vocês peguem a frigideira E molha Melo assim Com óleo Tá vendo? Não é jogar o óleo Todo de vez É num Guardanapo Você faz assim Aí você pega E faz assim A primeira panqueira Vai rodando Rodando Até a panzinha Aí ela assando Aqui no gentil A mão na cintura Vou contar pra vocês Que essa massa É pra Aproximadamente Uns 25 panquetas Dá pra 25 panquetas Pra família toda Se você for fazer Pra poucas pessoas Você diminui A massa Tá bom Gente Uau Uau Aqui eu tô fazendo Um arrozinho Um arrozinho japonês Pra acompanhar Com As panquecas Né Aí eu vou fazer Um pouco de queijo E um pouco de carne moída Pra vocês verem Porque às vezes Tem pessoas Que não comem Queijo Aí você faz De carne moída Pode fazer também De com frango Gente Eu já vi panqueca Até de sartinha É muito boa Muito gostosa Ó como fica A massinha Fica uma maravilha Aí você vira Ó Uau Eu gosto Particularmente Bem assadinha Né Deixa eu demorar Uns minutinhos Ó como ela fica Maravilha Maravilha Como é que vocês Estão aí em casa Tão bem Todo mundo Tem que ficar Todo mundo em paz Hein gente Fazer receitinhas Pra vocês comerem Cada um dia Dá pra vocês Fazerem uma comida Diferente Ó Peguei aqui E já coloco Aqui Pra fazer a próxima Mela Mais um pouquinho E vamos lá E vamos lá Uau Roda 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 E amiga Um minuto De comercial Chacrinha Chacrinha Deixou saudades Né Chacrinha Ó Tá vendo É bem rápido E prático De fazer Fez a massa Melou Pincelou A frigideira Colocou Deixa 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 Olha como Fica bem Soltinha Virou Virou Mexeu Ó Ó Tem gente Que faz assim Ó Eu não vou Me arriscar Né Tem que ter Prática Mas Olha Que maravilha Travei Nossa Que cozinha Assim Né Feliz Salei Afinal de conto Nós vamos Comer Né Prontinho Aí eu vou Mostrar Pra vocês Como Monta Uau Vamos Preparar A de queijo Você vem aqui Põe aqui Né Coloca Um pouco De orégano Pra dar um gostinho Olha que maravilha Olha que maravilha Sai muito gostosa Gente Ó Ó Enrolou Se você quiser tirar a pontinha Você tira Aqui Nós adoramos a pontinha Porque depois ela fica crocante Olha Essa já é de queijo Agora Agora A de carne Tem pessoas até Que colocam queijo Também Quando for fazer Quando quer fazer Só de carne A pessoa Coloca O queijinho Entendeu Dobrou É que minha mão Gente Meu Deus do céu Eu adoro tudo muito Impressionante Olha Chega Tá cheinha Pronto Aqui vai o molho Quando ela estiver toda Pronto Vai o molho Né Da sua preferência Também De extrato De tomate É Você pode fazer O molho branco Também Que é uma maravilha Que é aí No meu canal Tem receitinhas De molho branco Você pode fazer Com o molho branco Que é uma maravilha Que é uma maravilha Que é uma maravilha Deuxiões 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti